Se você brigar novamente eu vou-me embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar Se você quiser, vou modificar Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo No meu carro fujo de tudo, sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Música Todo mundo diz que eu tenho a vida agitada Que eu sou playboy e não valho nada Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Música Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade E que eu só penso em minha vaidade Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Música Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto E vão falar também que eu não presto Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Música Acontece que já não é o que estão falando Pois ninguém sabe que eu estou amando Eu não presto, mas eu te amo 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 Música Mas eu te amo Música